Partículas de História Militar começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais, hoje a gente tem um monte de assunto, um monte de coisa para falar, eu vou apresentar os meus amiguinhos que você já está vendo aí na tela, primeiro ele, a sensação de Santa Catarina, Plênio Madruga, tudo bom Mac? Tudo joia, Bu, saudações cavalarianas para ti, saudações cavalarianas para o Paulo e para você nosso ouvinte, mais uma semana com a gente aí, e vamos lá, vamos lá, hoje é PHM. Vamos lá, semaninha cheia de noticinhas aqui, com a gente também, o nosso querido, meu querido Mineirinho, Renato Closs, tudo bom Paulo? Tudo bom Bu, saudações, seja Sejianas, cercadas não, Sejianas, eu estava até pensando esses dias, Mac também, saudações, podia entrar um Percival, alguém lá no CG para largar de pegar no meu pé, um mais ferrado que o Paulo, um Percival pelo menos, para ver se em 16 anos não apareceu nenhum mais Percival, cara. Ah, quem pegou Paulo, quem quer pegar Paulo? Ninguém vai pegar Paulo, aí. Tinha que ser você, cara, você já torce para o Fluminense, é, está ali. É, eu devia pegar minha camisa para fazer spot, esse podcast hoje. Então vamos lá, vamos começar, Paulo, está contigo. Hoje, a bola é tua, hoje, hoje na história. Hoje na história militar, nós comemoramos, é, o nascimento de Nicolau Maquiavel, nosso grande estrategista, é, em termos de, não só de guerra, mas de governança também, ele que é conhecido como um dos pais do realismo, né, nas relações internacionais, e mais importante, um dos pais do, 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 da ciência política moderna, perdão, da ciência política moderna. Por quê? Porque ele escreveu, já no século 16, sobre as relações de governo como, como elas eram, e não como elas deveriam ser. Ele desnudou, é, essas relações, por isso o Maquiavel é tão conhecido. Hoje sempre foi conhecido, e o mais importante, ele sempre pregou que o líder ideal era aquele sem senso moral, calculista, e cujos fins justificam os meios. Tem muito, muito, aí hoje, é o chamado realista. É o que não falta, hein. Ele nasceu em 1469. Então, hoje, 3 de maio, se comemora aí o aniversário de Nicolau Maquiavel. Agora, nós temos duas notícias do fronte pra trazer pro ouvinte, pro nosso, é, é, nossos ouvintes e espectadores pelo YouTube, que fica vendo nossas faces aí. A primeira, essa é quentinha, tiroteio dentro da zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Dizem que o Kim Jong-un reapareceu. Patel de blango. Reapareceu. E como é normal, quando ocorrem essas sumidas, onde muita gente, é, é, fica, é, pensando o que aconteceu com ele, ele volta e sempre dá uma, isso já aconteceu, é, é, quando o pai dele. Dá aquela aparecida, né. Não, é, já chega, já derrubando a porta, não é. Agora, é, é, vale lembrar que, acho que foi em 2009, que o pai dele também teve um derrame, muita gente tava, é, é, discutindo se ele ia voltar ou não, ele já voltou, já tacando bomba. Kim Jong-un já volta, já trocando tiro, com a zona desmilitarizada, lá na zona desmilitarizada contra os sul-coreanos, que responderam. Dica-se de passagem, que também não vai deixar, não vai ficar levando bala à toa. De graça, né. Então, exatamente. Então, mais uma, uma pequena desavença aí, na volta do nosso querido ditador, que nós já xingamos tanto aqui, nos CGCasts e PHMs, e vamos continuar xingando também, até quando puder. Até depois que ele morrer. Segunda notícia. A intensificação dos ataques do Estado Islâmico, tanto no Iraque, como no Egito e na Síria. Já tem tempo que nós estamos falando sobre isso, já tem os CGCasts e PHMs pra trás, aí no começo do ano, a volta dos ataques do Estado Islâmico. Vale lembrar que eles foram virtualmente destruídos em 2019, no meio de 2019. Porém, aos poucos, pra quem conhece a história do Estado Islâmico, sabe que eles voltam, juntam suas forças, juntam seus patrocinadores de novo, juntam armas. Igual câncer, né, cara. Isso, volta, volta. Cruz credo, velho, mas volta. E eles atacaram, teve um ataque agora na Península do Sinai, esses dias pra trás, se eu não me engano, e intensificação dos ataques no norte do Iraque. Então, vale lembrar que são aqueles ataques de atacar e correr, vamos dizer assim, né, emboscada. Isso, ataques de guerrilha. Mais, como se diz, original possível, o nome guerrilha, com emboscadas, com ataques de snipers, ataques de morteiros. Então, são esses pequenos ataques que vão solapando. Tanto o governo, o governo do Iraque está tentando conter a pandemia do vírus chinês, e todos se lembram que em outubro de 2019 teve os protestos no sul do Iraque, proteção contra o governo, e contra também a influência iraniana. Então, o Estado Islâmico está se aproveitando para poder, aos poucos, irem ganhando terreno, ganhando adeptos, principalmente. Eu sempre falo isso, que o mais importante para eles é o centro de gravidade desses grupos, é o recrutamento. Então, enquanto tiver pandemia e a falta de uma resposta desses governos, tanto do Egito como do Iraque, porque na Síria tem governo, tem nada. Lá eles vão entrar na linha de frente do mesmo jeito que outros grupos. Mas, enquanto não tiver uma resposta, devido a essa pandemia, principalmente, o Estado Islâmico vai continuar aumentando, intensificando, na verdade, seus ataques. E não tem ataque na Europa porque eles estão proibidos, né? A central de comando, nós falamos isso no CGCast, que eles proibiram os militantes do Estado Islâmico de viajarem para a Europa devido à crise e à pandemia do vírus chinês. Para não trazer o vírus para dentro deles, né? É. Não vai dar muito certo. Com a guerra biológica um pouquinho aí, não vai... Nós estamos vendo que isso não dá certo. Então, mas, desde janeiro que eles estão aumentando, passo a passo, aumentando os ataques, e não tem como responder. Vamos esperar esse agora para frente, com essa crise se dissipando, é uma resposta mais enérgica desses governos. É, bom, o Estado Islâmico é sempre, ele vai ser sempre alguém que vai ficar cutucando, ele continua ativo, apesar de ter sido virtualmente, o que é virtualmente destruído? Toda aquela, toda aquela grande organização que conseguiu grandes porções de território na Síria e no Iraque, foi sendo esmagada ao longo do tempo para uma região muito pequena. mas agora que não tem ninguém combatendo, de novo, começa... Começam a voltar para as patas de novo de fora e começam a tentar, aos poucos, eles sumiram, vale lembrar que no segundo semestre do ano passado eles sumiram. estão, agora, eles estão voltando do mesmo jeito que em 2007 com a operação americana, o The Surge, eles foram praticamente destruídos, não vou falar praticamente, porque uma pequena célula conseguiu voltar aos poucos, mas eles cessaram como força combatente do mesmo jeito e voltaram. E as operações combinadas focaram naquilo que o Estado Islâmico tinha de base para poder sobreviver, que é a parte financeira. Então o Estado Islâmico passou a não conseguir mais fazer negócio, não conseguia mais trocar petróleo por dinheiro, por armas, seja o que fosse. Então isso deu muito certo. Mas eu espero que eles morram bem rápido. Ah, todos nós. E como você disse, da questão de guerrilha, todos nós sabemos que é assim como a guerrilha se sustenta, através desse suporte financeiro, principalmente, que eles conseguem da população. Então eles precisam dessa proximidade com a população. Quem falava muito disso era Mao Tse Tung no seu livro sobre guerrilhas. Então o The Surge veio para acabar com esse apoio, com esse suporte e o suporte financeiro, principalmente. Então, do mesmo jeito que eles foram virtualmente destruídos agora como força de combate e também acabaram aos poucos essas movimentações financeiras que eles conseguiam fazer. Agora é interessante que até materiais, produção de armas, eles devem ter até hoje, vamos dizer assim, autossuficiente. Quer mais, Paulo? Mais alguma coisa? Não, agora nós vamos falar dos lugares idílicos, umas crises aí com o nosso querido Mac. O Mac vai falar de alguns pontos, agora é o momento viagem. Então? Então são locais gostosos, idílicos, locais assim para você que está pensando em tirar aquelas suas férias depois da quarentena e você não vai achar lá no hotel urbano, na CVC, não vai achar em lugares assim, mas pode ser uma boa opção de férias, especialmente quando você quer mandar a sua sogra. Vai lá, Mac. Pois é, lembrando que vários desses países não exigem vistos para brasileiros. Olha que beleza, hein? Ah, vamos dar uma olhada nesses lugares aí para ficar de olho. Uma indicação, inclusive, para poder mandar toda a classe política brasileira aí. Ah, sim, 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 dá para espalhar, inclusive, sei lá, se bota tudo no mesmo lugar é capaz de dar ruim. Não, se bota tudo no mesmo lugar é capaz deles quererem fazer a mesma coisa nesses países e aí também não merece. Exatamente. Aí o país volta para a gente aqui, ó, vamos ter errado. Vai lá, Mac. Então, eu estou vendo essa tua caneca aqui, eu quase peguei o meu para mostrar aqui também. louco! Você está no momento Havaí hoje, pô. Não é? Então, vamos começar de Afeganistão, paizinho com duas guerras, duas guerras, duas décadas de guerra civil com apoio de tropas internacionais de tudo que é lado, 25% da população precisando de assistência humanitária intensa e 10 milhões de pessoas que não têm acesso a abastecimento regular de comida, além de dois milhões e meio de refugiados internos. A situação atual é menos quente do que alguns anos atrás, que a gente vinha acompanhando toda a sequência aí de Estados Unidos, Talibã, para cima e para baixo. já existem planos em andamento para a retirada de tropas americanas, mas o partido que está assumindo a ponta das negociações lá é o Talibã, que prometeu se livrar da influência da Al-Qaeda, mas é aquele negócio, se você acompanha os acordos, negociações, renegociações, sabe que a coisa toda pode degringular de novo a qualquer momento, principalmente na fronteira com o Paquistão. Então, é de ficar de olho aí nos próximos desdobramentos do Afeganistão. Só, eu comentei, não lembro uns episódios para trás, que o que é importante, o Talibã entrou em acordo com as forças americanas, não com o governo afegão. Então, a bala continua comendo do mesmo jeito, são províncias que o Talibã consegue e o governo afegão retoma, mas, lembra, nós falamos no, nas conquistas de Alexandre o Grande, do trabalho que ele teve, do, do, da cipuada que ele levou lá no Afeganistão, na Báctria, caçando guerrilhas, pois é, continua até hoje. Mesma coisa. afegãos, perdão, macedônios, tivemos o Império Britânico, tivemos os Estados Unidos, tivemos a União Soviética, quer mais? Qualquer um, tivemos os, as diversas, diversas, os estados, na época medieval também, só que na Índia, tentando conquistar, e na verdade, quem foi conquistado foram eles, através da dinastia do Afeganistão. Então, não dá. Não dá. Não dá. Próxima parada. Próxima. Burkinafaso, país pequenininho, perto do Níger e do Mali, tem um, um, um norte e o leste do país, tomado por alguns grupos armados, o que já gerou deslocamento de quase 900 mil pessoas. Caramba. De novo, acesso à comida e educação já estão fortemente prejudicados nessas áreas rebeldes do país, e tem eleições previstas para novembro de 2020, novembro desse ano, mas existe a possibilidade de o conflito aumentar com as eleições, como já aconteceu em 2015. Lembremos que essa região, Níger, Mali, toda essa parte do Sahel, tem um problema também com milícias islâmicas armadas, e isso pode complicar a qualquer momento ali na região. Fora os chineses que se metem em assuntos africanos já há alguns anos. Sim, diretamente, economicamente, fornecendo armamento, facão, se não dá para comprar arma de fogo, por aí vai. Eles são chamados de gafanhotos lá na África, que hoje passa, leva tudo. Aham. Eles são gente boa. Próxima, MEC. Próxima, Etiópia. O país mais populoso do leste da África, a nossa Etiópia, começou um processo de reabertura política e econômica e acabou com uma briga antiga com a Eritreia, recebeu exilados de volta, libertou prisioneiros políticos. Ainda assim, os conflitos étnicos permanecem bem quentes, principalmente nas regiões mais populosas do país, como Oromia e Amhara. Então, a gente pode perceber já um aumento bem relevante de uma onda étnico-nacionalista que está espalhando bastante violência, bastante medo na população e enfraquecendo o governo central. Agora, neste mês de maio, está prevista eleição geral que pode disparar novamente a violência entre esses grupos locais e acabar com o processo de pacificação interna da Etiópia, já que o modelo que está pensando em ser reforçado é o modelo federalista, justamente dando mais poder de decisões às regiões do país. Só que isso pode rachar o governo e dividir o país em regiões etnicamente diferentes e algumas previsões de analistas internacionais estão apontando para esse rumo aí, que esse reaquecimento dos conflitos internos pode fragmentar a Etiópia como aconteceu lá com a Iugoslávia no início dos anos 90. Então, não está tranquilo e pode piorar. Vira um Sudão, que nem o Sudão do Sul, o Sudão, para acontecer uma secessão não custa nada. Está rapidinho. Não. A África, a África, ela é muito complicada, ela é complicada desde antes da colonização europeia, ficou pior depois, você tem muitos casos onde fronteiras demarcadas acabaram colocando dentro da mesma panela tribos rivais que eram rivais há séculos e isso acontece também em um dos pontos se você quer também um paralelo é só você ir para o Oriente Médio, todas as fronteiras ali do Iraque, Síria, Jordânia, é tudo feita após a Primeira Guerra Mundial e forçosamente não houve essa sensibilidade e isso acontece na África também e quem entra no poder não está preocupado com quem está aqui. As pessoas têm que entender que os valores que nós temos como caros e dentro da nossa sociedade ocidental não têm os mesmos valores eles têm os valores deles das tribos deles das religiões internas deles você tem essa entrada dos muçulmanos você tem católicos aí você tem os chineses cara, é uma merda é uma merda não eu não sei não não há solução simples porque as pessoas que estão lá é a mesma coisa do Afeganistão o cara estava ruim com o Talibã mas talvez para ele fosse ok porque ele conhecia quem era o Talibã entendeu? a entrada dos americanos desestabilizou aquele país que já não era muito estável e era uma merda né? Talibã não sei se vocês se lembram a gente pode até fazer um PHM sobre isso o Talibã não permitia que as crianças fossem para a escola especialmente as meninas isso daí dava morte então a entrada dos americanos como resposta à questão do 11 de setembro também não ajudou e não ajuda mesmo não tem jeito não dá para se a população aceitasse os valores mas cara os valores que nós temos ocidentais vem da Grécia vem de Roma sabe vem da Revolução Francesa é muito complicado não é o que você impõe a uma população completamente diferente a África enquanto você existir meu caro ouvinte amiguinho ela sempre será uma merda em relação a essa estruturação né? você tem alguns pontos fora da curva como por exemplo a África do Sul você tem alguns pontos fora da curva como Marrocos o Norte o Egito mas assim o resto é só pautorando o Bull você você me fez lembrar você já assistiu depois até uma dica para o ouvinte chama Corengal acho que tinha até no Netflix que é o Vale do Corengal no Afeganistão e eu lembrei do comandante americano tentando explicar junto de um grupo de anciões porque um grupo de idosos porque que era vantajoso eles construírem uma estrada na província deles para aumentar o comércio trazer infraestrutura mas não não queremos não quer não quer porra tá funcionando a trilha faz 3 mil anos para os americanos entenderem isso realmente o cara quer viver aquela vidinha dele qual que é o próximo super destino de viagem da dica do clube do generais Nigéria beleza país com tradição antiga lá do Golfo da Guiné atualmente enfrentando múltiplos conflitos internos não bastasse um só o principal dele sendo uma treta de mais de 10 anos no nordeste do país além desses conflitos internos violência entre milícias e facções surtos de cólera já levaram a mais de 2 milhões de refugiados internos e 250 mil pessoas que deixaram o país junto com isso mais de 13 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária constante o risco para os próximos meses além da manutenção dos riscos atuais evidentemente é o fortalecimento e ampliação da parceria desses grupos armados que dominam o nordeste da Nigéria com grupos semelhantes da região do Sahel como a gente falou agora há pouco o que provavelmente vai levar a mais violência e mais uma situação internacional com dinâmica semelhante ao que a gente vê com o estado islâmico lá no Iraque na Síria e afins perspectivas para a Nigéria pouco animadoras pouco animadores próximo destino república centro-africana guerra civil na república centro-africana começou lá em 2013 continua trazendo caos com pouca visibilidade internacional porque ninguém liga no fim das contas não é mesmo e fazendo um parênteses aqui e não é falta de sensibilidade ninguém ligar quando a gente enquanto povo não tem de fato uma conexão cultural com outro povo não tem muito o que fazer então acontece um atentado terrorista na França por exemplo e muita gente fica sentida acontece a mesma coisa três vezes maior na república centro-africana porque para a gente não tem essa conexão cultural então não é falta de empatia falta de se importar a gente simplesmente não tem essa ligação mas vamos lá dos 2 milhões e 600 mil habitantes metade já precisa de auxílio humanitário 25% já teve que sair das suas casas e 35% da população total já passa fome no país a previsão também não é das melhores para os próximos meses já que o acordo de paz assinado em cartum só é respeitado em parte claro e as eleições marcadas por final de agora de 2020 prometem também desestabilizar o governo e as tropas de oposição então se já está difícil em lugares como Nigéria como Etiópia a república centro-africana está pior ainda é e é a busca eterna pelo poder dos grupos um sobre o outro se você puxar o grupo do governo o grupo da oposição você vai ver que existem raízes tribais religiosas do porquê eles estão se combatendo até hoje cara não adianta ir lá querer conversar querido eles vão continuar se matando enquanto ainda existia alguém do outro grupo e quem está atolado lá é a França né tem forças francesas lá também e do mesmo jeito que está acontecendo no Mali está atolado é a mesma coisa eu vi uma reportagem esse tempo atrás que já está chamada de a longa guerra do mesmo jeito que chamaram o Afeganistão então é outro lugar que a França está toda atoladinha está atolada lá muito bom qual que é o próximo delicioso destino de viagem Clube do Generário ainda no continente africano República Democrática do Congo para não perder o costume sempre que tem democrático no nome ele é tudo menos democrático né é o segundo maior país do continente africano faz fronteira com Ruanda e com Angola para ter noção do tamanho desse país e entre outros é o segundo PIB mais baixo da África se a gente for pegar algumas estatísticas comparativas ele só não é o PIB só não é menor do que o Burundi e por outro lado é rico em recursos naturais e tendo uma biodiversidade tão grande lá dentro que só fica atrás do Brasil também então vê a importância de por um lado e a complexidade e a complicação do governo e de geração de riqueza lá dentro por outro bom já tem mais de 5 milhões de refugiados internos 16 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária constante e isso tudo uma soma de instabilidade política incompetência conflitos internos e ebola caramba a previsão para os próximos meses também não é das melhores o segundo maior surto de ebola da história do país deixou a situação complicada o coronga está chegando por lá e a gente sabe também que milícias grupos rebeldes usam qualquer coisa para tomar posse de território cidades importantes e regiões chave e não faz muito tempo que você Paulo falou aqui no CGCast no PHM sobre o uso até da água como arma de guerra e é isso que está acontecendo lá também ali desde o Zyric já ex-Zyric briga entre o 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 da das depois veio antes da colonização já era briga entre Tutsis e o o Tutsis aí vieram os belgas que cagaram 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 total 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 lá dizem que foi uma das mais sanguinárias das colonizações em toda a África cortava a mão de geral então e tem só pioraram e mantiveram o Tutsis Tutsis que culminou nos anos 90 naquelas cenas de barbárie que se lembra né é é 94 lembra tem vários filmes falando do hotel Ruanda tem o shaking hands shaking hands with devil que é apertando a mão do diabo com o Romeu Dallaire que é o o general canadense das da das Nações Unidas que estava lá e nossa lá é livro bom então continua né então continua então continua do mesmo jeito continua próximo Mac próximo vamos sair da África um pouquinho Síria temos até programa aqui no no clube dos generais sobre a Síria vários encurtando é encurtando um pouco o assunto porque a gente já falou e vai voltar a falar em breve mais da metade da população precisou já deixar suas casas desde 2011 mais de 5 milhões 700 mil de refugiados e mais de 11 milhões de pessoas precisando de auxílio humanitário cerca de 65% da população a situação esse último período aqui esses últimos dias na Síria aparentemente está um pouco mais calma já que as tropas do Assad retomaram de volta grande parte do território em disputa isso é sinal de que a coisa está melhorando não talvez pelo contrário isso pode ser motivo para a violência escalar de novo num futuro próximo já que a gente tem bastante interferência internacional e já que o Estado Islâmico e outras facções radicais estão se fortalecendo no interior da Síria e no Iraque tem Idlib que enquanto tem turco tem radicais islâmicos contra o regime do 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 tirano tirano Assad que muita gente fala que não é melhor com Assad do que sem o Assad realmente porque a região está na merda porque temos a Rússia e o Assad agora contra a Turquia e os radicais islâmicos lá no no caldeirão que virou Idlib e aí será que a Turquia vai vai largar a mão vai pro combate com a Síria então até acabar isso vai e como é que ficam os curdos nisso no meio do fogo cruzado é é isso aí faz tempo que os curdos só tem tempo tem que sair esses curdos mas eles não vão sair do Kurdistão a verdade é que aquela região no norte da Síria e do Iraque principalmente do Iraque mas que porra eles não vão sair de lá e nenhum dos dois vai separar o terreno nem fudendo aceitaria ser expulso de casa Paulo foda mais um destino gostoso de férias mais um destino também que tem programa nosso Somália Somália continua em conflito desde 1991 com alguns momentos de relativa a paz causados mais por exaustão financeira moral dos grupos que disputam o poder e querem independência de algumas regiões do país do que por algum acordo de paz decente ou intervenção internacional mais de 40% da população está aí precisando de ajuda humanitária e um milhão de pessoas enfrentam estabilidade no abastecimento de comida até agora o conflito da Somália já transformou mais de 740 mil pessoas em refugiados nos países vizinhos e 2 milhões e 600 mil pessoas estão desalojadas dentro da Somália está complicado? está mas no fim de 2019 teve uma série de enchentes no país que complicou bastante as coisas lá acabou com um monte de plantio destruiu a possibilidade de alimentação de um monte de gente e agora o que? agora o coronga também está chegando na Somália é uma desgraça em cima da outra não se preocupe aquilo que está ruim pode piorar pode piorar entre o final desse ano início do ano que vem é para ter eleições parlamentares e presidenciais e vai ser a primeira eleição desse tipo lá desde 1969 então tem tanto a chance dos ânimos finalmente se acalmarem quanto de um país pegar fogo de novo e sair se separando todo e ficar cada pedaço para um lado a eleição democracia eu sou vocês sabem eu sou um cara absolutamente apaixonado pela sociedade judaico-cristã que nós vivemos mas esse conceito de eleições é um conceito ocidental dentro de um processo dentro de uma cultura que não tinha isso então não vai dar certo não vai dar certo eu não sei o que vai dar tá eu não sei se em algum dia isso vai parar se algum dia eles vão resolver viver cultivar sua batata cada um na sua sem precisar cortar a mão do amiguinho vizinho mas cara eleição não faz ninguém ficar mais calminho é bem isso porque você está objetivamente tirando alguém do poder objetivamente evitando que alguém entre no poder e isso nunca vai dar certo não sou antropólogo sou porra nenhuma isso é pura punhetação mas é a realidade a chance de dar certo é lógica é lógica porra é realidade mais algum mais algum assim local gostoso que a gente quer mandar a classe política brasileira tem tem essa é boa Sudão do Sul Sudão do Sul Sudão do Sul paísinho que fica perto do chifre da África faz fronteira com Quênia com Uganda e com a República Democrática do Congo um lugar que os chineses estão dando trabalho também exatamente a guerra civil lá já matou mais de 400 mil pessoas desde 2013 7 milhões e meio de pessoas precisam de ajuda humanitária constante mais de 2 milhões de pessoas já fugiram do país e 1 milhão e meio estão deslocadas dentro do próprio território o conflito lá no Sudão do Sul deu uma esfriadinha mas é uma situação bem frágil para variar que pode explodir de uma semana para outra vale ficar de olho porque os acordos para a formação de um governo estável provavelmente vão excluir alguns grupos da mesa de reuniões acabou de falar isso aí o pessoal vai ficar puto a coisa vai voltar a esquentar e vida que segue e lá dentro ao mesmo tempo é bola e coronga lembra de Darfur né é de hoje que essas coisas acontecem lá então vai é a lógica também prevalecendo é não basta tá fudido tem que vir o vírus chinês também para dar aquela tem muito petróleo lá lá é que aquele presidente que anda com chapéu de de cowboy já viram tem muito petróleo lá então se tem petróleo tá todo mundo de olho vai todo mundo e sim a gente está lá tem mais tem mais um destino principal e três menções honrosas então vamos lá o último destino principal a gente já fez programa aqui também é o Iêmen a guerra civil do Iêmen continua aos trancos e barrancos mas continua mais de 3 milhões e meio de pessoas se tornaram refugiadas internas e 80% da população precisa de ajuda humanitária internacional nesse que é considerado o que? o país mais pobre mais ferrado do mundo árabe todos os tipos de negociação e mediação estão sendo usados para acabar com a guerra civil e com a crise humanitária mas o Iêmen precisa de estabilidade de melhorias absurdas na política e na infraestrutura do país e aparentemente ninguém está interessado nisso enquanto isso os roots alimentam o descontentamento geral com o tratamento internacional e as tensões entre o Irã e os Estados Unidos podem espirrar facilmente ali no Iêmen então gente perspectiva de melhora para o Iêmen estado falido do Iêmen zero rosca rosca não tem perspectiva tá bom menções honrosas menções honrosas vamos lá temos de car Líbia atualmente tem dois grupos administrativos paralelos disputando o poder cada um dizendo que é o poder legítimo no país além da presença do Estado Islâmico e de outros grupos radicais pelo interior Turquia tem apoio americano por um lado tem apoio russo para o outro tem a Turquia tem drone dos Emirados Árabes tem companhias militares privadas do mundo inteiro lá e é uma situação que não ajuda ninguém também a gente não tem perspectiva a perspectiva só rapidinho a perspectiva que tem lá fragmentação acho que vai separar tudo Paulo vai eu acho que vai tá aí aguardemos nós já prometemos fazer um PHM sobre isso sobre como como acontece essa desestabilização pós a retirada de um tirano de um ditador como era o Kadhafi ou não no palco que tá acontecendo na Síria com o Assad nós ainda vamos fazer é que a gente tem alguns outros planos antes mas faz todo sentido e aí a grande pergunta é pro o cara o cara o cara que trabalha o cara que tem a vida dele o cara que tem a família o cara que quer ir trabalhar voltar e se manter vivo era melhor com o Kadhafi sem Kadhafi com o Assad sem o Assad com o Saddam Hussein sem o Saddam Hussein essa é a pergunta essa é a pergunta que a gente vai tentar destrinchar aí nesse PHM maravilha a próxima missão honrosa missão honrosa missão eu tô com o programa eu tô com a corrida espacial na cabeça porque a gente vai fazer uma série enorme sobre o programa espacial sobre a corrida espacial começando o programa espacial soviético e fiquei com isso na cabeça de missão 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 honrosa Coreia do Norte senhoras e senhores apareceu o Gordinha Atômico aparentemente e as coisas estão em paz mais ou menos já trocaram as balas lá hoje Coreia do Norte continua fazendo testes com mísseis falando alto sobre capacidade nuclear reclamando de sanções internacionais como sempre e como a gente viu esse negócio de uma situação inesperada de sucessão pode desestabilizar o país e acabar com essa situação internacional cremosa confortável de ser um país tampão entre a Coreia do Sul e a China como você falou Paulo hoje de manhã já saiu a notícia de um ataque da Coreia do Norte contra um posto de observação da Coreia do Sul e e daí tem tropa americana na Coreia do Sul tem tropa chinesa na fronteira Seul fica à distância de um tiro de artilharia de campanha da fronteira com a Coreia do Norte quer dizer pandemia pandemia pô tem olha não está em conflito aberto mas a possibilidade de acontecer alguma coisa nos próximos meses é real então vamos ficar de olho aí eles ainda estão de cessar fogo eles tecnicamente estão em guerra exatamente sim eles continuam em guerra e a gente tem que entender o seguinte quando um líder tirano acaba por semanas desaparecido e a única coisa que você sabe é são né é a CIA fala uma coisa a Coreia do Sul fala outra mas assim independente do que aconteceu com ele ele sai enfraquecido dessa situação porque começa dentro do próprio governo e se não me falha a memória e Paulo você me corrige a gente tem três facções dentro da política norte-coreana nós temos a irmã nós temos o tio e nós temos aquele monte de general babão então se por acaso teve algum problema com ele seja uma gripe forte uma pneumonia seja porque ele foi fazer uma cirurgia de firmose e alguma coisa deu errada esses grupos começam a se mexer já vão já estão articulando claro já começam a articular já começam a se mexer e o caldeirão começa a borbulhar se ele volta e aí ele mata uns dois e três e mantém a coisa pacífica entre aspas beleza mas se ele não conseguir politicamente internamente resolver isso daí e a própria irmã mata ele o tio mata o general mata e o negócio é gringola mesmo ele mandou matar o irmão em Singapura esse tempo atrás então faz uns anosinhos aí ele mandou matar o irmão bobeia não né quem tá feliz é esse médico ô louco imagina se ele morre o médico lá tava coitado até a oitava geração da família eu acho que o médico se teve algum problema na cirurgia eu acho que o médico e a equipe médica se fodeu anyway já rodou né eu sei que os chineses falaram que mandaram a equipe pra Coreia do Norte mas até agora não se sabe né vai saber dizem né que ele reapareceu também o jornal sul-coreano que falou é sim saiu uma fotinho mas pode ser foto de Stork então podiam ter mandado a equipe cubana que curou o Chaves né nossa aí ele tá ele está embalsamado ele e o Lênin é o jeito que fizeram o Chaves próxima e última menção honrosa última menção honrosa do dia Cachimira outra regiãozinha pra ficar de olho é uma região de disputa entre a Índia e o Paquistão e está mais quente a situação lá nos últimos meses desde que aconteceu um ataque suicida contra paramilitares indianos a reação bombardeando um campo de treinamento de militantes no Paquistão e a resposta do Paquistão bombardeando de novo a Cachimira todo mundo com as garrinhas de fora tudo bem cartas na mesa a Índia revogou o status de região semiautônoma da Cachimira mijou no poste marcou o território e assumiu o controle direto do negócio acabou a palhaçada a princípio os grupos separatistas vêm se organizando com a ajuda do Paquistão a Índia cortou o acesso à internet na região e disse que está tudo normal tudo na paz aguardemos aguardemos novidades porque segundo a Índia está tudo certo está tudo bem outro lugar também que não tem chances nenhumas no futuro próximo de estabilizar e vê que o Paquistão está sempre no rolo de um lado com a Faganistão do outro lado com a Índia um bom programa um bom pro CGCast é a gente falar sobre a independência da Índia foi o que gerou porque o Paquistão e o Bangladesh faziam parte da grande da Índia contar todo esse processo contar todo esse processo que levou a separação levou a criação do Paquistão e a criação de Bangladesh além obviamente da criação do próprio país Índia que era uma colônia maravilha mais alguma coisa aqui algum outro destino para a gente mandar a classe política brasileira destino não mas eu vou colocar na descrição do episódio um link para um mapa de acompanhamento dos conflitos ativos por todo mundo é um link legal do Dailymail.uk bem bacana para deixar na barra de favoritos excelente beleza então como eu falei para vocês nós vamos ter nós vamos gravar ainda acho que vão ser quatro ou cinco episódios da Corrida Espacial e nós vamos começar também com o CGCast Biografia que vai falar especificamente sobre um personagem uma liderança militar ou política normalmente focada na Segunda Guerra Mundial porque esse é o nosso esse é o nosso assunto principal mas vai acabar a gente vai acabar chegando em outros em outros sujeitos interessantes aí ao longo da história militar tá bom Paulo mais alguma coisa querido isso aí por hoje novamente pela sua mineiríssima presença obrigado valeu Mek beijo na careca gente valeu se você ouvinte gostou desse episódio acho que alguém pode gostar também manda o link não seja egoísta manda o link para a pessoa lá compartilha nossos links todos estão na descrição do episódio embaixo vai lá inscrito clica no sininho mete o dedinho vai lá tá bom valeu gente até a próxima um grande abraço tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti